Então, Antony, você é missionário de uma missão internacional, não é isso? Como se deu esse contato e qual o campo de atuação dessa missão no Brasil e no mundo? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Ano passado eu estive em Dallas, no Texas. Eu conheci o presidente da missão, Tiago Gonçalves, e ele nos expôs à missão e eu fiquei apaixonado. Porque um dos princípios da missão é pregar o evangelho, é salvar pelo nome do Senhor Jesus. E, acima de tudo, expor o evangelho não apenas em palavras, mas em poder. Então, a área atuante da Unation Soccer é em todo o mundo, onde nós fomos chamados. Principalmente nas áreas de cristãos perseguidos ou que estão precisando mais da necessidade da exposição do evangelho. Esse ano, nós estaremos na Índia, na Índia Hope Tour, o projeto Índia Hope Tour. Lá, nós vamos levar mantimentos para 400 líderes locais que vivem abaixo da linha da pobreza. Maravilha. Como é que vai ser esse projeto na Índia? Fala aí pra gente os detalhes, enfim. Vamos chegar lá no dia 2 de dezembro deste ano, do corrente ano. Vamos chegar lá, vamos fazer uma conferência com esses 400 líderes locais. Depois dessa conferência, nós vamos adentrar nas comunidades locais. Porque, pra você ter ideia, quem se converte lá na Índia são os daites. E só tem 4,8% da população que é cristã. Então, quando nós chegarmos ali, vamos pra, de fato, expor o evangelho de Deus em uma oportunidade única. Logo depois que nós estivermos nas zonas, porque a All Nation Soccer, ela trabalha através da conectividade do futebol com o povo. Nós começamos a jogar futebol e ali causa uma situação que começamos a evangelizar. Muito a ver com o Brasil, as coisas do futebol, né? É, até porque o presidente da missão, Thiago Gonçalves, ele era jogador de futebol e hoje ele é técnico da categoria de base do UFC Dallas, em Dallas, no Texas. Que bacana. Então, quando chegar no último dia, nós vamos fazer uma grande cruzada, estimativa de 5 a 6 mil pessoas, para expor o evangelho para aquela nação. Muito bom. Você falou aí de um nomezinho que eu fiquei meio curioso. O pessoal que se converte, como é que é o nome lá? Os daites. Daites. São pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Puxa vida. Se aqui no Brasil nós achamos que somos pobres ou coisa do tipo, lá quem ganha 200 reais por aí, vive como rico. Porque é abaixo da linha de pobreza mundial. Olha só, a gente bateu recentemente um papo com a Fernanda Brum, e ela falou sobre a questão da igreja perseguida. Em todo o mundo, a gente está vendo uma grande perseguição, principalmente agora por esse movimento do Estado Islâmico, que está fazendo verdadeiras barbaridades e atrocidades com quem não é dessa religião. Eu queria saber, Antony, como é que vocês estão acompanhando esse trabalho e se existe algum direcionamento relacionado a esse trabalho? Existe sim. Eu assisti o programa, a Fernanda Brum é uma evangelista nata. Eu amo ela de paixão, minha esposa também gosta muito dela. A questão do Estado Islâmico tem crescido bastante. O islamismo, na realidade, a religião preponderante na Índia é o hinduísmo. Tem mais de 33 milhões de deuses. Mas o islamismo tem crescido de tal forma que tem chegado a perseguir cristãos lá naquele lugar. Por isso que vamos expor o evangelho sem querer bater nas religiões, mas sim falar do Jesus que morreu, ressuscitou, que salva, que liberta, que transforma, que faz tudo de bom para o ser humano. Tem uma coisa que eu queria falar disso aí. Você falou do projeto da Índia, você trouxe uma camiseta. Eu queria que você já falasse para a gente como é que o pessoal faz para... Deixa aí na mão de uma das meninas para elas segurarem, para ir mostrando, enquanto você fala com a gente. Queria saber o seguinte, como é que primeiro que esse projeto, no sentido de que como é que as pessoas podem ajudar nesse projeto, e aí já você vai dizer o seguinte, quando é que começa a temporada da missão? Eu fui compelido para essa missão em julho desse ano. Para adquirir essa camisa é comigo mesmo, porque eu estou fazendo uma campanha, a missão, a Unesha Sock, ela vai financiar a minha estadia e minha alimentação. A minha campanha é para adquirir a passagem. Para vocês terem ideia, uma passagem daqui para lá custa no valor de em torno de 5.500 reais, e mais de 22 horas de voo. A vida é longe. Então, no meu Facebook tem lá os dados bancários, que alguém queira ser o mantenedor, e para a missão mundial, para a missão internacional na Unesha Socker, tem o site da missão, que é www.aunationsoccer.org, que lá a gente fez também muitos desafios por se tratar de futebol, até... Fala de novo, é mais devagarzinho, para o povo que é do Brasil. Para o povo que é do Brasil, que gosta de futebol, a Fernanda, Ana Paula Valadão, ela teve um dos desafios que nós fazemos, é bater 10 embaixadinhas. Quem não conseguir bater as 10 embaixadinhas, doa 20 dólares para a missão. Que massa! E ela aceitou e topou o desafio, foi uma bênção. Eu também desafio a fazer isso também, depois. Eu sou um desafio, eu tenho que... Ele já perdeu de primeira aí, já. Como? Perdeu já, ele vai ajudar. Já comecei perdendo. Então, Antônio, nós queríamos te agradecer por estar aqui no nosso programa, e queria que você deixasse seus contatos aí para o pessoal, para quem quer saber mais do teu ministério, se informar melhor, fala aí. Meu contato é no Facebook, o Antônio Pontes, O meu telefone é 8802-6585 E o site da missão, www.ownationsoccer.org Que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Só mais uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como será a comunicação com você e com o pessoal de lá? Inglês. Porque nós vamos ter tradutores locais, mas a maioria falam inglês fluentemente, e eu vou de rebaba, né? Do lado deles. A língua local lá qual é? É, é hindu. É hindu, né? É. Não tem jeito. Eu não nasci falando hindu, não sei como é.